E aí galera, aqui é o Cursk DBR, tudo bem? Estamos aqui para mais um gameplay de Warframe galera, então vamos nessa. Eu vou escolher aqui a missão que eu quero. Vamos jogar. Beleza. Espero que eu consiga algum parceiro jogar comigo, porque esse jogo é 100% Cursk né, é cooperativo. Vamos ver. E aí, o outro? É isso aí? É isso aí? Eu estou detectando uma grande força de segurança que está indo em seu caminho. É o Grineer. A gente tem dois mortos, agora a gente tem dois mortos. Ele é um... O que é isso? Eu acho que é pra cá que tem que ir Boa Cadê meus colegas? Quero que eles me ajudem aqui também Acho que vai vir uma feca A carinha agora Abre, beleza Aqui é o mar, pegar uma diversão de coisas Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre a sua 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 Vou seguir ele, ele deve saber onde que ir Vou seguir galera, eu acho que esse mapa aqui, esse mitão eu acho que nunca joguei Eu não me lembro Boa Boa amigo, não tenho vindo pra cá não, é aqui, é aqui lá Vai, vai, caiga logo Boa 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 Boa, beleza Boa 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 Eu acho que não vai dar não galera Falei saco Vamos nessa aqui, vamos ver se dá Vou começar sozinho então galera, vamos fazer assim, se o cara quiser entrar entra no jogo então Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rolou, tem que ter um rede aqui também Ah, tem que achar o terminal galera, vamos ver se eu acho Eu acho que é aqui em cima Aqui ó Vamos apertar o cara na cabeça aqui, beleza Override complete, move on Tira Existem Existem Beleza galera, esse foi o nosso vídeo, quem gostou do vídeo dá o seu joinha Quem não gostou, se eu não gostei, é importante avaliar o vídeo galera, e na descrição do vídeo abaixo está o nosso Facebook e o nosso Twitter Então é isso galera, obrigado por assistir aí, foi